Aaarrarrarrarrarrrrrrrrr Oh que tá aí AAAARRR AAAA Que morreu AAAA Não, não, não gosta de não comer Não, não gosta de não comer Ataque esse negócio de novo úaa cara, de novo, cara nao, eu nem quer a gente nada Que diabo é isso? De novo desse negócio, não vou ficar na mosa com esses mulecares aí não, vou não. É, vou eu vou, mas não vem com mulecares não, o outro lado dá pra esse negócio de novo, não. Não passa. Ué, se bota. Mas não vem com mulecares não, viu? O que é rapaz? Que isso é? Vem aqui. 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 Vem aqui, não vai me paga direito. Deixa eu pegar na cara negra. Vem aqui, em levantar nós, não. Não, 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 não. Nossa, expectação ignorante. Feio para desgraça, velho. Parece um serigueiro. Nossa. Nossa. Nossa, você trata desse jeito, me trata? Vou botar na testa, ó. Bora, menino, vai do meu cheiro, olha, puxa. Avelaria, amor. Vem matar a casa em mim, dia. Ah, aqui tá bom demais, aqui tá bom demais, aqui tá bom demais, aqui tá bom demais. Nossa, amor, na cabeça. Tá bom demais. Nossa, fica assim, fica assim, fica assim, fica assim. Não precisa me cortar. Nossa. Não precisa me cortar. Ah, mano. Eita. Não precisa de segurança, hein? Já cansou, tu fez avelaria, avelaria, não fez nada. Café! O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O povo de joelho. Ah, eu ando no joelho. Vou trabalhar, não. Não vou morrer, não, eu tenho família, minha mãe gosta de mim. A polêmica é massagem. Eu tenho massagem, então, tu vai. Ai, ai, ai. Eu tenho na pesquisa verde, né? Onde é, onde é aquele? Aqui, ó. Aqui? É, massagem aí, isso. Ah, massagem mais direitinho, ai. Tá correndo na mira-eca, tá correndo na mira-eca. Ai, nossa. Ai, que uma gostosa, meu Deus. Tô te falando, nós vai entrar na porrada, eu não vou regar pra tu, não, hein? Ai, que horas, cara. Bora. Bora, vem. Bora. Ai, ai, ai Nossa, você tá pancadinha, meu Deus, você tá doendo Ai, só essa mãozinha cura, nossa, meu Deus Ai, mãozinha encariosa da nada, meu Deus, tá? Meu Deus Nossa, nossa Meu Deus, se tiver todo dia, se tiver só a mãozinha dessa Ai, para Vista, manda o cabra, vai, as costas Passou, sem goinge Passou do que quer Ah, não é Vamos tomar moral, hein Vai para a mulher, não ou seja Todo dia, eu quero capinar mais tu e, então, minha Quê? Todo dia, eu quero capinar mais tu e sentir essa boca dessa boca Ai, nossa Que é épasta no fim Para Não, para Nossa Para,那个 controlada é essa, nossa Pô, Maria! Bora com a cabeça na cita agora, esse escurinho, né? Bora aqui, ai, que não, ai, tá zonando. É falta que não, não, serve escuro, serve escuro, não, não. É, vou deixar quebrar. É falta que, ai. Tá bom. É, mostra aqui, ó. Vou deixar quebrar, vou deixar quebrar. Tem que ficar, tem que ficar, não. Ai, 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 ai. Deixa as nossas, ó. Ai, ó. Fiquei bonzinho, cara. Ai, não. Ficou bonzinho, que aí? Rapaz, mano. Meu Deus do céu. Todo dia eu quero casar com você, Toti. Não, vamos ficar até com a boca comigo mesma, né? Todo dia eu quero casar com você. Tá, tá, tá. Meu tu é história. Nossa. Ai. Não, ai, vambora. Meu amigo, minha senhora, minha. Ai, meu Deus do céu, minha. Eu tenho um monte tão carinhosa, eu. Não, não, não. Sai daí, tá. Eu consigo voar. Pai. Pelo amor de Deus. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que aí? Pai. Após o ar, não vai dar o que vai nos pés dos homens. Desgraça. Nossa. Pai. Pai. Todo dia, não é. Não, eu já tô ficando um puto já, meu irmão. Vai capinar pra porra comigo, não. Eu senti o sador todo dia, ó. Todo dia que eu senti o sador, ai. Eu senti ficar nervoso não, não se machuca não, bró. Olha o pau quebrado, vai. Eita, porra. Eita, porra. Pega. Pai. Pai. Por favor, não vai ficar de namorado, nós vem de novo, tá? Não vai ver amanhã com ninguém, que comigo vai ficar. Obrigado por você dar essa força de sua mão tão carinhosa, tá? Tá aí, rapaziada, se for sendo um vídeo, deixa o like, compartilha bastante, se inscreve, compartilha com os amigos aí, né? E é isso aí. É isso aí, galera! É isso aí, galera! É isso aí, galera! Se inscreve aí no nosso canal! Tô sentindo o cheiro de merda! Não, não falei nada, não! Aaaaaaah! Você quer ficar fazendo isso, rapaz? Tô com f... Ah, pra lá, mano. Tô com besteira demais. Você não vai dar o like, não? Não vai passar a se inscrever, não? Ô, se inscreve aí, galera! Se inscreve aí, galera! Oxê, gente, bebe, galera! Valeu!